Olá pessoal, sou o professor Altamir, no momento eu estou com o pró-referro de assuntos comunitários estudantis. Nós estamos aqui na moradia estudantil e acabamos de realizar uma reunião orientando os moradores e moradoras da Miu os devidos cuidados em relação à pandemia que infelizmente está nos acometendo. Nós conversamos aqui sobre algumas estratégias e gostaria que os nossos próprios estudantes falassem sobre o que foi placado. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu estou hoje como conselheiro que está meu. A gente teve essa reunião e na reunião a gente falou um pouco sobre esse mal-entendido que houve no dia de ontem sobre o momento, sobre a pandemia e sobre tudo o que está acontecendo aqui na moradia. E aí foram todos os mal-entendidos, os esclarecidos, a corretoria criou desculpas e a gente realmente entendeu o lado deles que com tudo o que está acontecendo realmente é difícil de se manter uma colocação e tal. Então a gente está agora resolvendo todas essas tendências e vamos fazer um planejamento junto com o BCE, com a corretoria e com todos os órgãos cabíveis para a gente poder olhar para trás a trás o que a gente vai fazer nesse momento. É importante, é importante, pessoal, que a ideia é nossa, infelizmente, pelo fato da pandemia, pelo fato de várias reuniões que nós tivemos. Adoraríamos ter feito várias reuniões, mas administrativamente é inviável, a gente tem entendido o que junto com eles. E é importante sempre frisar que em relação ao que está acontecendo no mundo, a gente não tem tanta ideia. Porém, a gente sabe das dificuldades que podem vir a nos acometer, então o objetivo é que a gente tenha um isolamento que seja bacana e que a gente evite que essa doença seja expressa como está sendo em vários locais. Então, aqui junto com o BCE, a gente vai falar aqui, a gente está fazendo análise caso a caso. Boa tarde, o nome do Mano, da Brasileira, que está meu, e o palestrô, ele se comprometeu a analisar caso a caso, para avaliar quem realmente pode ficar e quem não pode ficar, quem não, tem que ir mesmo, com pessoas de segurança. Então, vai estar se comprometendo a gente para essa galera, que Deus vai se comprometo para a gente sobre as bolsas, né? E vão ter os atrasos, mas em relação, que o calendário caderno está parado, mas aí vai estar caminhando. Isso, e que assim que a gente tiver, né, obviamente, a gente não pode, a gente não consegue fazer uma projeção, mas que com certeza o que nós pudermos fazer em relação às bolsas, aos atendimentos, a Proace, toda universidade, não só a Proace, né, administrativamente vai fazer. Então, agradeço a todos, agradeço a vocês, para que a gente possa sempre fazer um trabalho bacana.